Gente, eu sou o Coquinho, tô chegando pra te contar quem são os 20 nomes já confirmados pra Fazenda 16, pessoal. Quero saber de vocês o que vocês acham dessa lista, tá? Sacha Bali, ele é ator e diretor, já atuou em diversas novelas como Os Mutantes, Salve Jorge, Jesus e Gênesis, pessoal. Tá na Fazenda, já tá lá. Também aqui, gente, Larissa Tomásia, ela participou do BBB Influencer e Modelo. Tem mais de 3 milhões de seguidores ali. Ela que entrou naquele BBB do Arthur Aguiar, tá, pessoal? A Flor, ela já é conhecida aí também, né, jurada do programa Silvio Santos, só no SBT. Ela ficou ali por 40 anos. Ela é apresentadora e cantora e dançarina também. Camila Moura, ex do Buda, gente. Pois é, daquela história do Buda com a Pitel, que ela ganhou muitos seguidores, né? Largou do Buda. Ela é professora de matemática, empreendedora, ex do Buda e digital influencer depois de tudo que aconteceu, né? Vai comentando se você acha que a Fazenda vai dar boa esse ano. Não esquece de deixar o nosso laicão pra ajudar o nosso canal também, tá bom, gente? O Gilson é o Gilson, pessoal. Ele é... Ele foi, né, amante ali, supostamente, da Graciane Barbosa, que gerou ali a separação da Graciane e do Belo. Também ele é personal trainer e atleta de fisiculturismo. Tá lá na Fazenda também. Ah, a Fazenda sim, né? Juninho Bill. Ele é cantor, compositor e produtor. Ele fez parte do grupo Trem da Alegria e é jurado do Canta Comigo. Juninho Bill. Foi muito conhecido lá atrás, né? E tá de volta aí agora. Luana Targino, pessoal. Ela participou ali do De Férias com o ex-Caribe. Teve um momento polêmico dela com a MC Mirella, né? Que a MC Mirella caiu de boca na moça. Luana, se é que vocês me entendam, dá uma pesquisada aí, né? Luana Targino. E aí ela é influencer, participou do De Férias com o ex. Tem mais de um milhão de seguidores ali nas redes sociais. Deixa nos comentários aí, gente, quem você tá achando mais famoso ou famosa dessa relação aqui, tá? Tem também o Zé Love. Ele é ex-jogador de futebol, já atuou em times como Santos, Palmeiras e Esporte. Se envolveu numa polêmica com o pai do Neymar ali, o Zé Love. Tem o Sidney Sampaio, ele é ator e apresentador, já atuou em diversas novelas como Malhação, Alma Gêmea, Os Dez Mandamentos. Ele foi noivo também, gente, da Carol Nakamura. Lembra que ela participava lá do Faustão e tal, né? E é atriz também, foi noivo dela. Ali a Babi Muniz, ela é modelo ex-Paniquete, já se arriscou como cantora de funk. Tem mais de três milhões de seguidores nas redes sociais. Eu lembro dela no Pânico. Aí o elenco da galera, todo mundo reunido ali, gente, né? Lá na sala e tal. Outra convidada pra esse ano da Fazenda que já tá lá, ó, entra essa galera aqui, é a Flora Cruz. Ela é influencer e designer, filha do cantor Arlindo Cruz. É apaixonada por samba e moda. Também, Fernando Presto, chefe de cozinha e artesão em couro. Participou do Masterchef e trabalhou com Eric Jaquin, ele do Cabelo Azul. Raquel Brito, gente, a polêmica, irmã do Davi, assessora do Davi, irmã dele, influencer, que faz umas publis aí que acaba virando meme, né? A irmã do Davi tá na Fazenda também. O Bombeiro da Eliana, gente, vocês veem que ele até tá de vermelho aqui, né? Yuri Bonotto, influencer e modelo, Bombeiro da Eliana, tem mais de dois milhões de seguidores ali nas redes sociais. Suelen Gervásio, pessoal, modelo, se envolvendo uma polêmica aí com o Vitão e tal, um tempo atrás, né? Uma gravidez e tal. Irmã do ator Rafael Zulu, a Suelen Gervásio. Temos também a Júlia Simoura, atriz, participou da novela Cúmplices de um Resgate, tem mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. A Vanessa Carvalho, ela teve no Casamento às Cegas, da Netflix, atriz da Praça é Nossa, foi Miss Universo, Mesoamérica 2015, gente. A Vanessa Carvalho. E aí, gente, que nota vocês dão pra essa galera, hein? Quem você acha o mais famoso dessa galera aí, na sua opinião? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Gui Vieira, ele é ator e modelo, participou das novelas Carrossel e Chiquititas. Ele tem mais de um milhão de seguidores também ali, o Gui Vieira. A Fernanda Campos, ela é influencer e modelo. Ela ficou com o Neymar, vocês lembram daquela história que ela falou, que ficou pouco tempo ali com o Neymar e tal? Foi uma amante do Neymar por algumas horas ali, né? Influencer e modelo, ela também grava conteúdo aí que criança não pode ver, se é que vocês me entendem, né? Tem mais de um milhão de seguidores ali, a Fernanda Campos. O Zack, MC, né? Ele é cantor e tal, dono de hits aí como Bumbum Granada. Lembra daquela música? Vai com Bumbum, tono, 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 é, tem uma vozeirão, né? E também a Vai Malandra, ele gravou junto com a Anitta e tal, já gravou clipe com a Luísa Sonze, Snoop Dogg, conhecido aí o Zack, pessoal. E aí agora, a galera do Paiol, que você pode escolher um dos oito pra entrar na casa. Um dos oito não, de oito pessoas, vocês podem escolher quatro. De Black, o De Black tá no Paiol, tá, pessoal? Ele é cantor, compositor, não tá aqui, mas ele é ex da Nádia, né? Que tava na Fazenda passada aí. Cantor, compositor, participou do Car Power Couple e vencedor do Dance em Brasil 5. Também, Giovana Chagas, ela é influenciadora, atriz e cantora e tem mais de cinco milhões de seguidores. Tá no Paiol. Então, vocês podem escolher ou ela, também o De Black, né? De oito pessoas, podem ser escolhidas aí quatro pessoas. Não tem mais, né, pessoal? Ano passado era quatro homens e quatro mulheres. Aí o público escolhia dois homens e duas mulheres, né? Dessa vez, não. É quatro homens e quatro mulheres, mas pode escolher pra entrar lá só mulher ou três homens, uma mulher e tal. De oito, pode escolher quatro pessoas, independente do sexo, né? Também tá lá no Paiol, gente. Eu acho que não devia entrar no Paiol. A gente devia ter colocado ela direto, eu acho. Sabia, gente? Eu acho, né? Que ela rendeu bem no BBB lá. A Gisele Bicalho, advogada, ela participou do BBB 20. Tem mais de cinco milhões de seguidores ali nas redes sociais. Pessoal, não esquece de deixar meu likeão, que ajuda demais aqui no nosso canal, e comentar quem vocês querem que entre do Paiol, que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu, na minha opinião, eu queria que a Gisele entrasse, né? Também o Cauê Fantin. Ele é ex da Alícia. Alícia, que é irmã do MC Daniel, né? Alícia que participou aí da Fazenda Passada e tal, que teve muita treta dela com a Márcia Fu, né? Ele entrou ali no Paiol, tá? Vocês podem escolher, se quiser que ele entre lá. Ele é influenciador do Cauai Ali, tem mais de dois milhões de seguidores e a ex da Alícia. Outra que seria legal entrar também, eu acho que seria legal, a Vivi Fernandes. Ela é bem polêmica, né? Já fez até filme que criança não pode ver, né? Atriz e modelo, ex-participou ali da Grande Conquista, Pegadinhas, A Praça é Nossa, tá sempre no televisão, ela aparece muito ali no SBT. Deixa eu ver se tem mais gente aqui no Paiol. No Paiol tem a moça aqui também, Gabi Rossi, influenciadora, modelo, participou da Grande Conquista 2 e Miss Rondônia 2015. Confesso que eu não assisti a Grande Conquista 2, mas ela tá ali também. E tem o Michael Calassans, ele participou da Grande Conquista 2 também, motorista de aplicativo, modelo, mais de 50 mil seguidores ali nas redes sociais. E tem mais esse rapaz que tá disputando ali no Paiol também, empresário, né? Participou do Power Couple 6, casado com a cantora Adriana Ribeiro. Adriana Ribeiro que era ex-Adriana e rapaziada, né pessoal? E aí a galera que já está na fazenda, vocês estão vendo o rostinho de cada um deles aí, dos 20 pessoal aí na tela pra vocês, né? E aí, então temos aqui agora sim a imagem da galera do Paiol, todos aqui em uma tela só pra vocês verem, tá? Alberto Bressan, Cauê Fantin, The Black, Gabriela Rossi, Giovana Chagas, Gisele Bicalho, Michel Calassans e Vivi Fernandes. Desses oito, né, dessas oito pessoas, quatro podem ser escolhidas, independente se é quatro homens, quatro mulheres, duas mulheres, dois homens, tanto faz. Quem vocês querem que entre do Paiol? Então já tem 20 lá na sede e vai entrar mais quatro do Paiol ainda, tá gente? Tem uma enquete aqui que está rodando, pessoal, no site Notícias da TV, que tem uma galera que quer que a Gisele entre, olha. 29% querem Gisele, 25% The Black, tem 15% pra Vivi, então está bastante forte ali da galera do Paiol. A Gisele Bicalho, que é uma favorita minha também, The Black, 25% aqui, e Vivi Fernandes, pessoal. E aí ficaria ali também o Alberto Bressan, entraria também de acordo com essa enquete aqui do site Notícias da TV. Deixa nos comentários aí quem vocês gostariam que entre, o que vocês acharam aí desse elenco e tal, que eu quero saber a sua opinião, tá bom, gente? Tchau, tchau!